O que é o disco? E a mixagem digital que a gente teve a oportunidade de fazer em Los Angeles, trabalhando com autos profissionais. Pois é, vocês gravaram aqui no IMB e foram mixar em Los Angeles? É, porque no Brasil eles não fazem mixagem para o processo digital, não tem essa tecnologia e o sol fica bem mais limpo, bem mais encheado, fica super perfeito. E vocês acham assim que, vocês vão lançar só o compact disc ou vão lançar um LP? Não, vai ser o LP normal, LP, K7 e uma tiragem limitada em compact disc, porque a mixagem digital possibilita essa reprodução, a laser, a leitura ótica. E deve sair uma tiragem pequena porque o Brasil ainda não tem um contato para disc laser ainda. E London, London, assim, eu tenho uma grande curiosidade, assim, como, por que London, London, assim, uma coisa assim, uma identificação com o Caetano, com a época, com o quê? Eu, na verdade, ela pintou da necessidade que o Neide pôs para a gente de ter um momento de refluxo do show, uma coisa mais calma, um pouco, durante o show. É uma mudança de, para dar um refresco. Vocês precisam de um número bem calminho, bem lento, a gente pôr, vamos pegar alguma coisa, né, de algum compositor. Aí pintou a ideia de London, London porque eu tive um tempo em Londres, morei um tempo lá como correspondente e senti tudo aquilo que o Caetano fala, né, a friação das pessoas e tal. E outra, que todos nós, né, por termos tido essa formação de rock, sempre curtimos o inglês, a língua inglesa, a sonoridade inglesa, cantar em inglês, né. Sempre gostei muito de cantar em inglês. É instigante você ter uma música, assim, de um compositor baiano cantado em inglês com uma banda de rock, uma música que foi desde 68. Então, de repente, tudo se encaixa, né, foi três coelhos com uma só cajada. Aí deu super certo, né. Pois é, como você vê quando, acho que foram uns 300 coelhos. E não tinha, é, de repente, era uma coisa pra ficar restrita ao show, né, a gente não imaginou que fosse ter o impacto que teve no público e assim, né. Nem que a gente ia gravar. É. Mas antes de vocês lançarem esse disco ao vivo, eu já tinha escutado nas rádios músicas ao vivo de vocês. Como é que foi isso? É pirataria ou o que que é? Oi, pessoal, pirateou. Quer dizer, de repente tem umas rádios que fazem a promoção do show, né, tem acesso à mesa, né. Então, transmitindo flash aqui na cidade, né, vamos passar. Durante a noite é um transmitir flash que o show que tá rolando lá. Nessa eles gravam duas, três minutos. Eles começam em Porto Alegre. É a primeira vez que a gente tem. A imprensa pra um, a imprensa pra outro, vai parar na rádio, né. E a qualidade normalmente é muito baixa, né. A qualidade é muito baixa, porque a mensagem que você tá fazendo na mesa é uma coisa que tá dirigida àquela sala, acústica daquela sala. É o show, dimensionado pro show ao vivo, né. E o pessoal tira de qualquer jeito, como tá ali, né. Então, você perde muita qualidade. Seria uma coisa ruim? É uma coisa, assim, que prejudica o mandamento? Do ponto de vista do consumidor, seria uma coisa ruim. Acústica, né, é um produto cru, quer dizer, é uma outra coisa. Um disco é um disco, um show é um show, né. Um show é uma coisa da curiosidade, saber como é que a banda se comporta ao vivo e tal. É estimulante, porque no Brasil não existia essa coisa, né. Mas ao mesmo tempo isso é um dano, né. É super nocivo à indústria fonográfica. Quer dizer, lá fora, a capinha interna do disco vem com home taping, skilling music, dizendo que até a gravação caseira já é um mal, né. Então, essa coisa de discos piratas lá fora é uma verdadeira indústria, né. É uma coisa legal, assim, de lei mesmo, da rádio colocar aquela coisa ali no ar. Pra você ver, se lá fora, se lá nos Estados Unidos não conseguem controlar isso aqui... Pra você ver, se lá fora, se lá fora, se lá fora, se lá fora, se lá fora.